Estamos na escola de Valongo, uma antiga escola de primeiro ciclo que se encontra encerrada há cerca de uma década e que a partir de agora passa a estar aqui nas mãos do Núcleo Mundego Sul. Connosco temos o António Pedro, que é aqui o chefe do Núcleo. António, um belo presente de aniversário nos 30 anos do vosso Núcleo. É verdade, é verdade. Nós celebramos os 30 anos do Núcleo. É uma grande prenda que nós acabamos por receber. No ano também que o Quarto Nacional de Escutas celebra os seus 100 anos, celebrámos o Centenário há poucos meses em Braga. Acaba por ser uma prenda muito boa, em que temos muito a agradecer à Câmara Municipal e à União de Freguesias o facto de conseguirmos, durante este 2023, terminarmos este mandato com uma grande prenda, que é uma nova casa para os nossos peixes. E quem viu esta casa há uns meses atrás e vê agora não tem nada a ver, não é? É verdade. O facto de estar fechado há muitos anos, acaba por ter muita vestação no exterior, em que deu muito trabalho a limpar. A parte interior também, como era óbvio, também tinha muitas coisas por limpar. Mas nós, com a nossa força de vontade e nosso espírito de missão e de serviço, conseguimos torná-la hoje um espaço decente e que nos vai dar uma grande capacidade de resposta aos nossos cerca de 1.200 escuteiros, aos nossos argumentos que representamos. Mas não só a eles, mas à região de Coimbra e ao Porto Nacional de Escutas, que têm aqui mais uma casa para poderem desenvolver as suas atividades e para poder acolher, não só os escuteiros, mas também a comunidade local. Connosco temos também o Presidente da Associação da União de Freguesias de Safares de Antanholo, António Tidor. Senhor Presidente, uma velha ambição, não é assim? É, nós já há mais de uma década que estávamos a tentar que esta escola fosse utilizada por uma associação criativa, discutiva, cultural. Nunca pensámos nos escuteiros, como isso agora veio a acontecer, mas para nós foi muito bom, uma grande honra, ceder este protocolo aos escuteiros, porque acho que é muito importante, foi das, talvez não digam melhor do que uma coletividade da terra, mas consegue ter, dinamizar muito mais gente para aqui, que é o que nos importa também, e a outra parte da escola aqui é o Centro da Semineira, ao Centro Criativo Popular da Semineira. Acho que foi muito bom e com a ajuda da Câmara, que sempre pressionamos há 10 anos esta parte para nos ceder e agora foi cedido. Agora aconteceu. Agora foi cedido. Senhora Vereadora, portanto, é um processo que termina da melhor maneira, portanto, devolver uma escola à comunidade é sempre algo positivo, não é assim? É sempre muito bom, efetivamente. Portanto, o ideal seria termos alunos e esta escola continuasse, portanto, a praticar a atividade para a qual foi construída, mas na falta de alunos, porque efetivamente esta escola não encerrou, esta escola acabou por não ter alunos, e, portanto, ficou devoluta há cerca de 10 anos e estava-se, portanto, a ficar cada vez mais, portanto, cheia aqui de arbustos por todo o lado, portanto, não era cuidada, não havia aqui qualquer tipo de manutenção e, portanto, é sempre com muitos bons olhos que o município vê a cedência destas escolas que estão devolutas, deste património que está devoluto, a instituições, neste caso, o que nós temos feito é ceder às juntas de freguesia, a uniões de freguesia e deixar, portanto, do lado da união de freguesia, que é quem mais está no terreno e quem mais conhece as coletividades e a importância, esse valor, e, portanto, são eles, é às juntas que cabe depois o delegado. Muito obrigada, muito obrigada a vocês.